Eu não consigo ajudar todo o mundo, estou tentando, indo aos poucos, começando com esse projeto, começando com essa primeira instituição. Esse projeto é lindo, é um projeto maravilhoso, que me encantou e que me fez ser outra pessoa. Esse projeto me transformou e fez eu ver que eu realmente nasci para isso. Eu não consigo ajudar todo o mundo, estou tentando, indo aos poucos, começando com esse projeto. Eu não posso dar um trabalho, é um trabalho, é um trabalho, é um trabalho, é um trabalho. Tchau!